E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de The Sinus 3 aqui no canal. E o que faremos hoje? Prosseguiremos o nosso jornal aqui galera. E como vocês podem notar talvez, ou não, sei lá, nós nos adiantamos um pouquinho aqui em termos de vídeo. Por que do Big Gamer? Você fez coisas em off? A ideia não era fazer em off, era fazer gravando, mas teve um probleminha na gravação e tal, o arquivo corrompeu lá muito escrutamente. Então acabamos pulando uma partezinha aqui. Mas não fiz muita coisa não. Falei com o pessoal aqui, fiz relacionamento com três mulheres diferentes, consegui um interesse romântico aqui. Mas não tive muito êxito não nesse interesse romântico, não embejei nem nada. Então acho que foi uma parte que podia ser pulada. É, mais ou menos ali né. Não tivemos muito progresso não, mas conseguimos aqui os relacionamentos legais, que era interessante vocês terem visto né. Mas enfim, falaremos com elas depois aqui. A Sueli galera, nossa brother, nossa conhecida, gente boa pra cacete. A Zoe aqui é sua vizinha. E a Helena é bonitona, nosso interesse romântico por enquanto né. Só que ela me deu uns foras aí, eu fiquei meio envergonhado. Então foi basicamente isso, em resumo, o que eu fiz no último vídeo, além é claro, de trabalhar bastante. Que eu trabalhei muito, galera, nos últimos vídeos aqui. O que foi bem legal. Enquanto isso o trabalho passa, na velocidade bem louca né, meu Deus do céu, que velocidade. Que velocidade, muito trabalho aqui hoje. É a inspiração do Mininube, nosso personagem aqui tão simpático, que vai chegar em casa como? Não sei, não sei, vai chegar em casa andando. Eu sei de que maneira ele vai chegar né, na verdade eu sei. Só não sei que condições, só que ele tá bem galera, de resto aqui. Vai limpar um pouquinho esses pratos, Mininube. E vamos chamar então a Helena daqui a pouco, pra galera conhecer nosso interesse romântico. Que fez pouco caso de nós. É, pode ser né galera, vou chamar ela daqui a pouco então. Talvez vocês me deem sorte né. Eu espero, vamos ver aqui. Se bem também né, que tem muitos peixes nessa água né. Se é que vocês me entendem. Tem muitas opções por aí. Mas ok. Eu gostei galera, particularmente da... Da Helena, que a Helena, ela é solteira. Já facilita um pouco as coisas né galera, ser solteira. Eu diria que sim. Vai ficar ali no computador, a diversão tá aumentando. E eu coloco ali pra jogar. Mas já que a diversão tá rolando solta ali, tá de boa então. Vamos programar aqui pra chamar a Helena. Só que antes de chamar a Helena aqui, eu vou tomar um banho pra que era dor galera. Um banho pra ficar ó, nos trinque ali na beca. Pra ficar ali muito atraente. Para impressionar a Helena. Vamos lá. Ok, tomar o banho vaporoso aqui. Olha só galera. É por isso que é bom investir né, numa ducha boa. Porque não é qualquer ducha galera, que proporciona pra você né. O banho que lhe deixa confiante no sentido amoroso. Só as duchas mais elaboradas. O que é incrível. Eu queria uma dessa na realidade né galera. Uma ducha que desce as propriedades para a minha pessoa. Ok. Convidar para encontro. Convidar para passear no lote atual né. Para passear não. Para passar né. Passar no lote atual. Ok, dá uma chegadinha aí Helena. Essa aqui é minha amiga né, inclusive. Essa aqui é a Sueli. Olha aí, minha brother. Minha brother. Não sei bem se é amiga ou não. Acho que é conhecida só né. Conhecidos. Mas é a melhor dos meus conhecidos aqui. Como vocês podem ver né. É a que chega mais perto de ser amiga. Dentre as três que eu conheço. E por que no Big Gamer você tem três amigas e nenhum amigo? Porque eu sou interesseiro galera, talvez. Um pouco, um pouco, um pouco. Mas futuramente teremos amigos também. Talvez nesse vídeo inclusive. Talvez nesse vídeo a gente faça amizade aí com cada gente boa. Vem chegando ali galera. Nossa querida Helena, bonitona. Vamos ver se agora terei mais sorte aqui na companhia de vocês né. Vocês aqui comigo talvez não tenham mais sucesso. Se bem, vamos lá falar com ela. É meio cedo também para isso né galera. Vou fazer um pose sensual aqui. Por que não né. Oferecer uma rosa é sempre bonitinho né. Oferecer uma rosa é sempre bonitinho. É sempre algo legal. Eu queria ter feito esse cara aqui né. Feito um mini noob. Ter uma rosa em todo lugar. Para ficar oferecendo as pessoas. Eu não tenho isso na vida real infelizmente. Ok. Tá bom. Oferecer a rosa ali. Acho que ela gostou da rosinha. A galera fez um movimento ali meio raros. Raros. Olha. Já temos com mais progressos aqui hein. Vamos beijar as mãos que isso é bonitinho. Não. Pose sensual primeiro né. Pose sensual. Que é uma pose realmente galera bem sensual. Olha só que sensualidade. Isso aqui galera. É sensual aonde? Mas ok né. Aqui no jogo é. Aqui no jogo é. É isso que interessa. Ok. Beleza. Vamos prosseguir aqui. Perguntar sobre vida amorosa. Como é que vai a sua vida amorosa querida? Casada solteira. Até ontem era solteira galera. Hoje né. O mundo é muito moderno. Você não sabe. E tal. Aquela coisa. Não foi um bom encontro ontem. Então não sei a quanta exanda aqui o relacionamento dela. Para ser sincero. Vamos beijar as mãos também. Vamos beijar as mãozinhas aqui também. Que é fofolete isso. Ok. Ela gostou também. Está aumentando um pouquinho também a amizade. Ela está paqueradora. Nós também. Olha aí galera. Está indo bem. Está indo bem. Já me deram aqui uma sorte de vocês. É mais escolhas românticas. Vamos tentar outra coisa aqui. Vamos tentar perguntar se é solteira. Perguntar se é solteira ainda né. Ela não confirmou isso para a gente. Que eu não quero furar o olho de ninguém. Eu não quero furar o olho de ninguém Helena. Nem quero ficar aqui de gracinha com mulheres que estão. Ahá. Comprometidas. Não é o caso de você né. Ok. Vamos botar a romântica aqui mais uma vez. Cantada. Será que a cantada rola? Agora uma cantadinha aqui. Uma cantadinha respeitosa. Mini noob. Mini noob respeitosa. Essa cantada aí mini noob. Tu tem calma na tua ideia aí. Tu tem calma na tua ideia. E deixa eu ver aqui um pouquinho o meu trabalho também. Se entusiasmar com espaço. Tem que fazer isso com as pessoas depois. Vamos focar um pouco aqui no encontro né. Ok. Porque eu fui um modo de construção. Eu não sei galera. Mas tudo bem. Vamos lá. Primeiro beijo. Será que não é muito depressa não galera. Primeiro beijo. Ele vai entrar. Fazer alguma coisa. Ok. Com o meu chip de batata. Na hora do primeiro beijo galera. Ele vai comer o chip de batata. Ok. Ele jogou um cabelinho pra trás. Tu não tem cabelo não maluco. Ok galera. Ele foi lá comer o chip de batata. Eu botei ele pra fazer o primeiro beijo aqui. Ele pensou. Não é pra comer o chipzinho ali de batata primeiro. Ok. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso né. Primeiro. Ahá. Galera. Consegui. Vocês me deram sorte. Valeu galera. Valeu. Ok. Já cheguei chegando aqui. Já foi o primeiro beijo. Já foi. Já rolou. Vamos tentar o primeiro beijo duas vezes então. Primeiro beijo duplo. Ok. Galera. Bater papo. Ok. Não fala disso não. Mini noob. Não fala disso não. Muito cedo. O que é que é isso aqui? Abraçar alguém. Ok. Vamos abraçar né. Abraçar é bom. Oba. Oba galera. Já tem aqui. Dá pra fazer isso já? Ok galera. Ok. Vamos ver se dá pra fazer isso. Ok. Ok. Vamos ver. Pela reação vai dar pra saber. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Galera. Meu Deus do céu. Esse mini noob. É um cara diferenciado. Só digo isso galera. Eu nunca consegui tão rápido. É o segundo dia que eu falo com essa mulher galera. Se muito o terceiro. Acho que é o segundo só. Acho que eu falei com ela ontem. Pela primeira vez de manhã. E agora já tá. Jesus Cristo. Como é que pode isso? Traga as velas. Deixa o clima romântico. O noob gamer está prestes a fazer a sua primeira oba-oba. Ok. Ok. Conseguimos lá. Fazer um oba-oba aqui né. Depois de 5 minutos de conversa. Noob gamer galera. O mini noob aqui é descontrolado. O mini noob aqui é sucesso. O mini noob aqui dá 10 a 0 em mim. Parabéns mini noob. Ok. Tá ali na felicidade. Geraldo na ação. Tá falando com fome também né. Mini noob. É realmente dá fome. Dá fome realmente mini noob. Muito paquerador. Imagino né. Imagino que esteja muito paquerador você. Eles foram dormir galera. Ah não. Ela foi dormir. Beleza. Fica dormindo aí querida. Não. Já acordou. Já se levantou. Só tava tendo um cochiloso rapidinho. Vamos começar mais um pouquinho aqui. Vamos fazer uma conversinha aqui. Acariciar a bochecha. Esse aqui é bonitinho. Acariciar a bochecha é legal. Acariciar a bochecha é bonitinho. Ó galera que fofolete. E o mini noob vocês percebem aqui né galera. Que como real ele é baixinho também ó. A mulher é mais alta que ele. É mais alta. Legal. Outro. Acabou de fazer. Pera aí. Vamos ver outra coisa romântica aqui. Beijo apaixonado é legal. Vamos ver do que se trata isso. Vamos ver do que se trata isso aqui. Ok. Mais um pouquinho de conversa sobre lixo né. Tem tudo a ver galera com o clima romântico. O que estava acontecendo. Oi caraco. Foi que foi galera. Foi que foi. Mini noob. É realmente. Um cara muito conquistador. Isso é sensualidade. A sensualidade é. É isso aí. Tentaram ter um bebê. Tu tem calma aí. Pedir para ser namorada. No segundo dia. Eu não acredito que vai dar certo isso galera. Deu certo isso. É mundo moderno esse. Tá bom. Tá bom. Só falta aparecer a opção casamento aqui. Mas já apareceu ter um bebê né galera. Caraca maluco. Vamos ser instigantes. Seja lá o que foi isso. Vamos ver aqui. Ser instigante. Hum. Quero ser instigante agora. Ok. Não entendi. O que é ser instigante. Mas tudo bem. Rolou né. Rolou ser instigante. Ele deu galera. Na verdade. Para propor casamento. Não quero propor casamento não jogo. Tu tem calma aí. Tu tem calma aí. Abraçar romanticamente. Isso aqui estava nas opções né. Não. Estava marcar o encontro. Ok. Eu não quero propor casamento jogo. Eu não queria nem namorar nesse vídeo ainda. Não. Quer dizer. Não sei se não queria não. Só não estava pretendendo ainda fazer isso. Mas tudo bem galera. Foi lá né. Progrediu aqui as relações e tal. Foi o que foi. Beijar um pouquinho aqui. Dar uma esbitola. E eu tenho que fazer as minhas responsabilidades daqui a pouco. Vou dar essa beijoquinha aqui. Ok. Ok. Que beleza. Uma amizade também. Sempre bom. A amizade está bem baixa em relação ao resto. Ela ralou o peito. Ela ralou o peito. Galera. Depois de termos feito ali né. O primeiro encontro mais íntimo. Entre os dois. E aumentou com uma coisinha rápida aqui né. Um cereal. Um cereal. Um cereal é sempre bom. É mini noob. Tenho que parabenizar você. Parabéns. Segundo dia. Mini noob já foi lá. Já conseguiu a galera beijar. Já conseguiu namorar. Já conseguiu levar para a cama. Quase conseguia ter uma criança. Meu Deus do céu. Meu Deus. É a juventude galera moderna de hoje em dia. Eles não tem pudores. Ok. Enquanto isso mini noob come a ler seu cereal. Para se recuperar de um dia bastante ativo. E o que faremos aqui depois? Usar o banheirinho né. Por que não? Usar o banheiro. Aqui na nossa umbio de residência. Tão bonitinha. Que eu esqueci. Eu acho até que vocês me falaram isso. Só que eu não cheguei a ler ainda os comentários do último vídeo. Mas acho que vocês me falaram que era bom pintar a casa. Aqui por dentro. Por exemplo. Aqui nessa parte. Dessa parede aqui. Eu nem tinha pintado antes. Eu fui descobrir agora que eu não tinha pintado. E acho que na parte de fora eu também não pintei. Mas na parte de fora eu vou esperar um pouco mais para fazer essa pintura. Entretanto eu farei sim galera. Para quem aí me ressaltou sobre esse aspecto. Com a minha pessoa. Pode ficar tranquilo que eu já anotei. E pretendo sim fazer isso no próximo vídeo. Vamos limpar isso aqui. Quando a gente dá um pouquinho mais de dinheiro né. Por que não? Estou meio pobre ainda. Olha só aqui esse dinheirinho um pouco aqui. 982 pontos só. De dinheiro. Realmente eu estou bem empobrecido. É engraçado agora galera. A comparação aqui. Do The Sims 3 para o The Sims 4. Na série lá de The Sims 3. Para eu conseguir propor alguma coisa. Fazer um beijo. Qualquer coisa assim. Foi tipo no terceiro vídeo. Não. Sétimo vídeo. Sexto vídeo. Nesse aqui eu consegui no segundo. Ok. Vamos lá. Marcar um encontro. Comprar uma tela. Comprar um brinquedo. Não quero fazer nenhuma dessas coisas ainda. Dormir é uma boa. Muito cedo para dormir não. Está cedo né. Mas acho que a melhor atividade é se fazer realmente. 8 horas amanhã é trabalho né. 8 horas amanhã é trabalho. Vamos lá então dormir aqui um pouquinho. Ok. Porque amanhã tem mais serviço aqui. Para o titio noob fazer. Tem que acordar. Também comer uma coisinha. Refeição rápida. As opções agora de refeição rápida aqui não são muito boas. Para ser bem sincero. A melhor que tem é o cereal mesmo. Eu gastei algum dinheiro? Não. Eu ia gastar mas desisti. Desistir a tempo. Fazer uma nova amizade. Para ninguém dizer galera que eu sou tarado aqui. Ou que eu sou muito interesseiro. Vou fazer amizades com homens aqui. Tem que fazer amizade nova. Fazer com homem. Cadê? Tem um carinha passando aí de bobeira? Não. Carinha gente boa. Carinha ali tranquilo. Carinha simpático. Tem aqui galera. Tem aqui. Um carinha. E aí carinha. Vamos falar com esse cara aqui. Vamos desapresentar com esse cara aqui. Apresentação engraçada. Vamos fazer uma piadinha aqui para ele. Eu posso comer e falar com o cara né? Pelo jeito não. Ok. Ou talvez sim. Está animado. Ok. Que legal. Está animado. Que legal. É bom. Falar com pessoas animadas. Menino bonitinho aqui passando também. Mas agora sou um cara comprometido. Galera. Não acredite eu não. Já sou comprometido aqui. Ok. E aí carinha. Beleza? Vamos lá. Como é que vai você? Já conheci? Não tem que fazer uma amizade galera. Mas para fazer amizade. Acho que é melhor falar com alguém que eu já conheço. Mas conheci uma pessoa nova pelo menos. Sempre bom. Já conheço você querida. Oi. Juliana aqui sexualizando no meio da calçada. Cuidado aí Juliana. Tem tarados no meio da rua. Que não sou eu é claro. Olha galera. Essa opção aqui. Descrever invasão de robôs. Vou fazer isso. Vou fazer essa descrição aqui. Aliás. Quero ver em detalhes como é que é essa descrição. Como é que o noob aqui. O mini noob descreve uma invasão de robôs. Ok. Interessante. Não sei o que tem muito de robôs aqui nessa invasão. Mas é uma invasão de alguma coisa. Agora de macacos com aides. Alguma coisa assim. Está rolando aí. É uma invasão. Ele gostou da conversa. Beleza. É isso que interessa. Daqui a pouco é trabalho. Daqui a pouco é trabalho. Vou terminar de conversar com o carinha aqui. Vou conversar mais uma coisinha qualquer aqui com ele. Perguntar sobre o dia dele. Mais escolha. Deixa eu ver aqui. Que amigável. Alegra... Fazer uma travessura. Por que não? Vai fazer uma travessurinha aqui também. Mais escolhas. Travessura. O que eu posso fazer? Assustar a mentir sobre a carreira. Convidar para a festa falsa. Brincar com choque de mão. Será que rola, galera? Vai muita sacanagem. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Olha a sacanagem. Ok. Ah, com ele próprio, galera. Ele brincou com o meu... Ok. Está bom, né? Está bom. Está bom. Eu fiz, galera, na minha própria mão. Eu nunca vi essa brincadeira desse jeito. Mas tudo bem. Ok. Daqui a pouco eu vou ralar peito. Daqui a pouco eu vou ralar do trabalho, né? Já vai dar oito horas da matina. Estamos com o esquema todo armado. Esperando tu chegar. Cadê? Tem trabalho hoje não? Pera aí. Cadê os trabalhos aqui? Em dois dias... Ah, não tem trabalho hoje, galera. Não tem trabalho hoje. Hoje é folga, galera. Ontem foi o último dia de trabalho que nós passamos. Ok, então. Vamos chamar então alguém que eu já conheço lá para tentar fazer amizades aqui. Vou deixar o prato no meio da rua? Talvez. Vamos chamar alguém para vir para a minha casa. Tem aqui o Alexandre. Gente, boa para caramba. Mas eu gosto da Sueli. Sueli acho que é broda. Sueli é broda. Vou chamar a Sueli. Eu queria botar para vir para cá. Mas eu tenho que vir para a minha casa primeiro. Para lá vir para cá. Vamos então vir aqui. É Alexandre. Bom conhecer você, queridão. Foi bom conhecer tu. Vamos servir café da manhã. Com uma refeição rápida. Como é que eu estou aqui no todo? De boa, né? Estou de boa. Estou de boa. Vamos tomar um coisinho aqui de leve. Tomar um suquinho de laranja. Seria gostoso. E vamos chamar a Sueli para vir para cá. Porque acho que a Sueli tem grande chance de ser brother da gente. E desse Alexandre também, né? Acho que é um cara legal. Ficou boas impressões aqui de mim, né? Acho que sim. É porque eu estava pensando na Sueli. Por quê? Porque ela já tem uma relação maior do que com a gente aqui, né? Já tem uma relação mais elevada. Então seria mais fácil. Enfim, vamos ver isso. Vamos ver. Eu estou indo para onde, cara? Ah, ele foi bebê. Não é para vir para cá só. Agora foi bebê no meio do caminho. Ok, galera. Preciso ir. Vim para cá. Conhecer Gil, né? Porque eu voltei. Ele também precisou ir. É bom quando isso acontece. Ok, porque ninguém dispensa ninguém, né? Sempre bom. Agora vamos chamar a Sueli para vir para cá. Sueli, dá uma chegadinha, Sueli. Dá uma chegadinha. Será que tu pode chegar nesse momento? Ok, quero fazer amizades. É o objetivo aqui em questão, né? Fazer amizades. E acho que eu tenho algum objetivo do serviço também aqui, galera. Do trabalho. É empolgar com espaço. Ok. Vamos tentar fazer isso também na companhia da Sueli, né? E cadê a sua namorada no Big Game? Eu tenho que chamar também. Eu sei, galera. Eu vou chamar lá depois. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Não vou dispensar, menina. Não foi porque foi rápido e foi fácil que eu vou deixar ela de lado. Ok, beleza. Caraca, o Nubi. Tá demorando para tomar isso aí, hein? Ok. Tá fazendo o que mais antes de tomar isso? É o suco mais demorado, galera. De tomar que eu já vi. Ok. Caraca, maluco. É só um suquinho. Ok. Velocidade normal. Será que ela vem, galera? Será que ela vai aceitar o nosso convite? Sueli já está aqui. Ah, já está aqui? A gente está aqui onde? Ih, galera. Sueli está invisível. Sueli em Desenvolve, bó. Sueli, cadê você? Sueli. É você, Sueli? Não. Aqui é a Tânia. Cadê a Sueli? Sueli já está aqui? Meu lote? Cadê a Sueli, galera? Alguém viu a Sueli? Nossa, que coisa bizarra. Sueli já está aqui, mas eu não estou vendo ela. Sueli, pode tirar a capa da invisibilidade do Harry Potter aí, Sueli? Que eu não estou vendo tu não, mulher. Alguém viu, galera, a Sueli aqui? Sueli já está aqui, eu não estou vendo ela. Isso aqui é a Tânia, né? A Tânia. Ih, rapaz. A Sueli é muito louca, não está aqui, mas eu estou vendo ela. Está bom? Ok. Deixa eu ligar de novo, galera, para a Sueli, que ela está aqui. Mas tu não está aqui, não, Sueli. Chega cá. Vamos ligar de novo. Sueli. Cadê tu, sua louca? Tânia. Toda vez eu olho a Tânia, mas... É a Tânia, não é a Sueli. Sueli já está aqui. Como é que Sueli já está aqui? Como é que ela está aqui? Alguém está vendo a Sueli aqui? Eu acho que eu estou ficando louco. Ela está aqui aonde? Escondida debaixo da cama? Está a Sueli. Está bom. É tu aqui na frente? Josefa. Não. Aqui é a Tânia com a Josefa. Aqui está a patroa. A patroa está chegando ali. A patroa acho que vai querer entrar em casa aqui. Ok. Não sei. Vou passar direto, patroa? Passou direto. Ok. Vamos chamar a patroa, galera, então? Sussurrar sedutoramente lá para uma patroa. Já que a Sueli está aqui, mas não está. Vamos falar com a patroa. Vamos falar com a patroa ali. Ok. Vai lá, mini-nube. Vou falar com a patroa. A patroa está ralando o peito, patroa? A patroa está ralando o peito. Ela acho que está com algum compromisso também. E eu vou atrás dela, correndo. Ei, patroa. Segura a tua onda aí. Espera aí. Ela pior que já está com o objetivo. Ela era marcada aqui. Será que ela vai parar agora? Parou lá na frente, né? Ela é meio doida também. Ainda estou procurando a Sueli, galera. Alguém viu? Onde está a Sueli? É esse novo jogo que eu vou fazer, né? Alguém viu a Sueli? Eu não vi. Você viu a Sueli? Você viu a Sueli? Patroa, você viu a Sueli? Não viu? Ok, beleza. Vamos lá conversar um pouquinho aqui. Vou perguntar. Cadê a opção? Perguntar onde está a Sueli. Não tem a pergunta. Ah, é a opção. Tudo bem. Vamos alegrar o dia, então, aqui dela. Aqui na questão romântica já está bem elevado, né, galera? Aqui o nível. Não precisa muito mais de elevação do que isso. Ok. Não dá de bom o dia ali, pelo jeito. É muita felicidade, galera, essa relação aqui, né? Ela é a relação. Gaguejete na hora de falar. Elogio sincero aqui, bonitinho. Ok. Esse menino do bea demais, olha só. E esse calção, cara. O calção é que faz toda a diferença. Esse calção estampado aí. Entusiasmo máximo pelo programa novo. Umas bitoquinhas ali. Umas conversinhas ali de pé do ouvido. Expressar a ternura. Ó, que fofolete, né? Ternura, galera. Como é que se expressa a ternura? Vamos ver ele expressando a ternura dele. Isso não é ternura, não. Ah, dando meu coração. Ah, tá bonitinho sim. Tá bonitinho sim. Gostei de ver. E aqui tem mais aqui de opções românticas. Deixa eu ver uma nova aqui que eu não usei até então. Beijar a bochicha. Ó, que bonitinho, galera. Beijar a bochicha. Muito fofolete lá, né, galera? Esses dois. Ih, rapaz. Ih, maluca. A mulher, galera, não tava querendo pra essas coisas, não. Ela queria logo partir pra porrada. Daqui é partir logo pros finalmentos. Ok, fica até sem ar aqui. Aí, galera. Quem vai? É assim que vai, né? É assim que vai. Calma, no big game ele não vai ralar peito. Ele vai ligar pra alguém, galera. Porque ela é escrota. Beijar a mulher aqui. Ah, ela já foi. Ela já foi ou não? Já foi. Já foi. Tô indo pra onde então agora? Onde é que eu tô indo? Bate papo. Onde é que eu tô indo, galera? Calma, mini noob. Calma. Calma. E essa aqui? Mandaram um beijo. Vou mandar um beijo pra ela já que eu tô indo embora. Manda um beijo pra você. Tchau, querida. Tu não tem que ir, maluca. Vai, gente, bora. Ok. Ok, galera. Parou no meio do caminho, né? Parou no meio do caminho. Deve ser minha presença, né? Olha, mandou um beijinho. Pode ir pro teu compromisso. Ah, vai ficar por aí mesmo? Tá, tá bom. Dá um beijinho, bitoquinha então aqui. Dá um bitoquinha então aqui. Pessoalmente, ali, umas bitoques. Ela tá mandando um beijo de longe ainda. Ok. E vamos voltar lá pra nossa casa, galera. Se bem que a amizade ainda não rolou, né? Podia ser com essa aqui, inclusive, também. Por que não? Fazer amizade com a patroa logo. Ok. Tá muito demorado esse bate-papo aí. Vamos lá. Cadê o beijo aqui? Beijar. Chega de bate-papo. Vamos partir logo pra ignorância. Se bem, né, galera, que a tarada é ela aqui agora. Foi ela que nos agarrou aqui. Daí, aquela beijaço lá. Não fomos nós, né? Não fomos nós. Ok. Vamos tentar falar sobre outras coisas aqui. Ah, fizemos amizade já. Ah, beleza. É, de uma maneira um pouco não muito convencional, né? Mas beijando e sendo romântico do que qualquer outra coisa. Mas também é um motivo de ser amigos, né? Declarar amor eterno é ótimo, né? Vou conhecer essa mulher anteontem. Como é que eu vou declarar amor eterno? Pode ser no Big Game. Amor, você nunca sabe quando vem, né? Ou até declarar aqui o amor eterno. Se for mentira, foi, né, galera? Faz parte também da relação, né? Umas mentirinhas aqui bonitas. Ele pegou até um livrinho, galera. Não sei de onde. Pra fazer essa declaração aí. Ok. Que lindo, que bonito. Que alegria, que beleza. Esses dois nasceram um pro outro, pelo jeito. Elogio sincero. Eu tenho que fazer aquela coisa do trabalho, galera. Cadê aquela coisa do trabalho? Não tá aqui. Cadê? Deixa eu ver o que é. Deixa eu ver o que é mesmo. Trabalho. Estagiário. Se entusiasmar com espaço com três sims. Acho que eu já fiz com ela, talvez. Bem provável. Bem provável. Pedi para passar o tempo, segurar as mãos. Lá se foi ela, né? Lá se foi. Foi bom. Conseguimos a oportunidade legal de chamar outra pessoa. Pra conversar agora. Vamos chamar outra pessoa aqui. Vamos chamar você, Sueli. Você, Sueli, vai ser encontrada, Sueli. Foi sequestrada agora, será, Sueli? É uma possibilidade. Vamos lá. Chama ela pra vir pra cá. Deixa eu chegar aqui primeiro, né? Com a minha corridinha meio ridícula. Ok. Corridinha ridícula do Nubi Gamer, né? É aquela corridinha que você corre, mas faz... Fica mais no... No aspecto do que na velocidade, né? A corrida em si. Vamos lá, então. Ligar aqui. Sueli. Tu tá por aqui, Sueli. Tu não tá por... Tu tá por aqui, Sueli? Tá por aqui? Vamos ver. Liguei. Liguei. Se disser que ela tá por aqui de novo, galera, acho que tá de sacanagem. Ah, vai chegar logo. Ok. Dessa vez não tá por aqui. Tá aparecendo. Essa aqui é a Sueli? Aqui é uma criança, na verdade. Sueli é essa aqui de trás. Ok, galera. Finalmente, Sueli apareceu. Não sei onde ela estava antes, mas apareceu agora. Vamos tentar, então, fazer o que com ela? Nos entusiasmarmos com ela. Ok. Entusiasmar aqui com a Sueli. Fazer pergunta audaciosa e entusiasmar-se. É isso que eu queria fazer mesmo, Sueli. Quero me aproveitar de você aqui pra cumprir o meu objetivo. Foi mal. Foi mal. É pra isso que servem os amigos. Discussão casual. Sueli está brincalhona. Ok. Também sou brincalhão aqui, Sueli. Também sou brincalhão. Também sou brincalhão aqui. Essa aqui, galera, é minha brother. Vamos fazer o quê? Travessura? Travessura, galera. Assustar, mentir sobre carreira. Vamos brincar com choque de mão, que eu gostei dessa brincadeira, né? Que eu faço comigo mesmo. Ok. Vamos lá. Não fiz com ela, galera, agora. Que sacanagem. Mas tudo bem. Ela estava disposta. Ela estava brincalhona também. Então, de boa. Ok. Fofocar. Dá uma fofocada aqui com a Sueli. E conhecer uma pessoa nova agora, né? Vamos conhecer uma pessoa nova, então. Essa criança aqui, pode ser? Essa pessoa pode ser. Vou convidar a Sueli aqui pra entrar. Será que tem como fazer isso? Relógio sincero. Deixa eu ver mais escolhas amigável. Convidar para... Eu queria convidar pra entrar, mas não é isso aqui, não. Isso aqui é convidar para viajar, sei lá. Tá, vamos alegrar um pouquinho o dia aqui dela. Vamos partir pra uma próxima pessoa aqui. Pra tentar conhecer alguém, cumprir mais o objetivo. E também aproveitar e me entusiasmar mais uma vez ali com o trabalho e conseguir minha promoção. Essa aqui, ó. Que tá passando. Que até bonita essa mulher. Ok. Calma, mulher. Peraí, deixa eu dar um pause aqui que ela tá fugindo. Vamos lá, apresentação engraçada. Vamos lá. Então, Sueli. Vamos apresentar aquela mulher ali. Se tu quiser vir também, pode chegar. Pode chegar junto. Ah, beleza. Beleza, melhor assim. Melhor assim. Ok, vamos apresentar outra mulher aqui. Uma conversa de três agora. Não begui mais sucesso com a mulherada? Não, galera. Aqui é só amizade. Aqui é só amizade. Se bem que ela é bonitinha. Olha essa aqui que apareceu agora. Bonitinha mesmo. Bonitinha mesmo. Ok, Juliana. Ali também se integrou. Ela é maldosa, a galera, Juliana. Ih, Juliana. Por que isso? Só quero agora ensinurar que mãe é Lhama. Tirei uma foto aqui com a Sueli. Vamos alegrar o dia lá da Juliana, que é chata. Ela acho que ela tá xingando, galera. Gente, vocês são escrutos. Caramba. Ser maldoso com alguém. Tá bom. Será que mudou pra isso, galera? Má escolha, maldosa. Jogar bebida e insultar a aparência da bronca. Vamos insultar a aparência. Ah, Sueli. Eu gostei, galera, dessa mulher. Ela é escrota. Vamos jogar bebida na cara dela. Gostei, gostei. Gostei disso, galera. Zumbar de trás. Ah, boa Sueli. Ah, tirou na cara dela também. Eu acho que eu fiz um inimigo, galera, aqui. Agora, nessa ambirosa. Tá, menti sobre carreira. Eu não quero falar com essa mulher mais. Essa aqui pode ralar peito, já. Essa pode ralar peito. Isso não é queimam é Lhama, não. Ih, jogou na minha cara também. Ih, rapaz. Ih, dá bronca. Vamos dar bronca na mulher. Já tretei, galera, com a mulher aqui. Cumpriu objetivos, né? Zumbar de alguém. E o pior que eu tô progredindo, galera, nessa, né? Falar alto e vibrar. Não tem essa opção aqui. Tirar onda, não. Provocar insultar a aparência. Tá de boa. Eu podia entrar no fight, galera, com a mulher. Não entrei no fight. Que coisa. Tava falado com essa aqui, que é a brother, né? Vou melogiar o traje dela e tal. Ok, bonita roupa. Eu também não quero ficar irritado com todo mundo também, né? Ok. Beleza. Quero manter algumas amizades aqui. Ok, vamos conhecer um pouquinho também. Ih, rapaz. Eu tô meio louco agora hoje. Depois que eu tretei ali com a outra, eu acho que eu fiquei meio esquisito. Não, agora deu certo. Agora deu certo. Fui ali na gentileza, deu certo. É que eu tô realmente meio... Né? Hoje... Vou até me desculpar aqui. Não sei nem o que eu fiz. Vamos me desculpar aqui, né? Beleza. Desculpei. Lindo. Maravilhoso. Mais escolhas. Amigável. Alegrar o dia. Pronto. Alegrar o dia aqui. E depois comer, né? Que eu já tô com fome. Foi um dia movimentado hoje. Foi um dia movimentado. Fiz namoradas. Transei também, né? Curiosamente. Estretei meu laço aqui com a Sueli. Muito louca. Sueli que tava aqui sem ouvir ela. E também... Tretamos lá com a... Mulherzinha que eu esqueci o nome. É bonitinha ali lá que eu não sei quem era. Deixa eu ver como é o nome dela aqui. Vai aparecer? Vai, Juliana. Detestada. Ih, rapaz. Ih, malandro. Ah, foi pegar o negócio. A galera foi comer. Continui a conversa, na verdade. Ok. Bater papo com a Sueli. E acho, galera, que encerraremos o vídeo de hoje, então, por aqui, né? Tivemos progressos mais do que consideráveis nesse vídeo, né? Muito além do que eu imaginei que seria. Mas é isso, então, galera. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo aqui no canal Noob Gamer. Se gostaram, vocês já sabem. Clique em gostei. E se puderem também, favoritem eu. Compartilhem que isso ajuda demais na divulgação do canal. E eu agradeço. E se não tiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo para receber mais vídeos como esse e como outros que eu venho a trazer aqui no canal Noob Gamer. É isso, um abraço e fui!